Recentemente, o kit de guiamento para bombas de uso geral, desenvolvido pela empresa brasileira Mectron, entrou para a lista de produtos estratégicos do Ministério da Defesa. O kit transforma bombas marca 82 de 500 libras ou 227 quilos, também conhecidas como bombas burras, em bombas guiadas. Esses kits são acoplados nessas bombas, permitindo que sejam guiadas até o alvo através do sistema de posicionamento global, que pode ser o americano GPS, o europeu Galileu ou futuramente de outro país. O INS, ou inercial, funciona através de giroscópios e acelerómetros. O kit permite que a aeronave lance a bomba a distâncias do alvo que variam de 16 a 28 quilômetros, permitindo assim se evadir para uma distância segura, que permita escapar de defesas antiaéreas inimigas. Segundo o desenvolvedor, o kit pode ser operado em todas as condições climáticas, é imune a jamming, interferências e possui um erro circular provável inferior a 6 metros, ou seja, a bomba pode errar o centro do alvo em até 6 metros. No vídeo final, vemos um treinamento da FAB com aeronaves de ataque A1M com kits de guiamento israelense Lizard.